Oi pessoal, sejam bem-vindos ao momento mais bagunceiro da Chácara Teramoto. O Tupinha ficou solto a noite inteira e ele é um pequeno dinossauro capaz de arrastar, mover e destruir qualquer coisa de plástico ou metal que ele encontre pela frente. Né filho? Tenta Tupinha, tenta. Ih Tupinha, não faz eu passar vergonha filho, senta por favor. Tupinha, senta. Pessoal, não posso comemorar, mas meu coração tá pulando de alegria. Dá patinha Tupinha, dá essa patinha aqui filho. Patinha, vai Tupinha, quase. Aê garotão. Ai pessoal, vocês não sabem qual é a alegria, né? A gente criar um animalzinho desse, educar, cuidar né? Pra ele ser um cachorrinho legal assim, com a gente e com os demais, né? Bom, essa questão do Fila como um cachorro de companhia, ele é um cachorro de companhia, vocês vão ver. É algo muito importante de ser desenvolvido hoje, Juju, desde pequenininho. E desenvolver esse instinto de cão de companhia, cão de matilha, que consegue interagir de forma saudável com outros animais. Parei de falar um pouquinho pra vocês verem o porquê da bagunça, né pessoal? São sete, dez filas e dois vira-latas aqui comigo agora, nesse momento. Então, pessoal, como eu tava falando, o Fila como cão de companhia é um cão tão completo quanto ele é na questão da guarda, tá? Perfis diferentes de Fila fazem uma companhia muito boa, da mesma forma. Eu acho que duas características fixas do Fila brasileiro é a guarda e a qualidade deles como cão de companhia e cão de matilha, né? Eles estão sempre aqui seguindo a gente, eles gostam muito de estar próximo dos seus humanos, né? E o instinto de matilha deles fazem eles serem sempre cães que convivem muito bem com os outros animais que estão aí pelo terreno. Vamos dar uma volta maior pelo sítio, pessoal, enquanto a gente fala um pouco disso. A questão do instinto de matilha no Fila é algo muito importante, né? Muito importante para o desenvolvimento desses cães. Eles são cães que em matilha eles se encorajam, eles têm uma facilidade maior. De se adaptarem às situações, de resolverem questões diferentes, né? Então, para a observação que a gente faz, né? Especificamente do Fila brasileiro, aqui na Chácara Teramoto, manter esses cãezinhos juntos até uma certa idade É um fator, assim, muito importante para que eles cresçam aí como indivíduos aí plenos, né? Plenos como cães de companhia E plenos como cães de guarda também A noção de matilha para o Fila é algo muito importante para que ele saiba o que proteger, tá? Para que ele saiba distinguir que os animais do seu quintal não são os mesmos animais do vizinho, tá? Para ele distinguir que os cães da matilha não são os mesmos cães da rua E para que ele saiba como agir, com quem agir, né? A gente precisa dar essa experiência de vivência para esses animais E esse período da janela de socialização, né? Na formação dos cães, dos caninos É um momento muito importante para a gente trabalhar essa característica do Fila, tá? Vocês vão observar aqui que Junto com os cães maiores Os filhotinhos, eles encaram com total destemor Situações diferentes Adaptações de solo, de temperatura Eles se encorajam a brincar na água Se encorajam a conhecer o que é a água, né? Um processo que é muito mais devagar Quando a gente tenta trabalhar isso Essa dessensibilização, né? Como as pessoas chamam Em animais que estão sozinhos Tá bom? O Fila sozinho, ele se torna um animal mais retraído E se você não dá a oportunidade De ele estar vivendo e se formando Como um animal mais pleno, mais conhecedor do mundo As estranhezas dele podem ser interpretadas de forma A fazer com que o desconhecido seja algo que cause temor, né? Acho que para todo ser vivo dessa terra O desconhecido é algo que causa temor Mas no caso do Fila brasileiro A gente precisa, claro, além de uma seleção genética Que faça jus ao trabalho de manejo Manejar os filas, tá? Da melhor forma possível Aqui nesse vídeo, no caso, a gente está destacando Essa questão da convivência em matilha Do conjunto Como uma forma de você gerar Filhotes que sejam mais seguros Desde cedo A partir aí Do exemplo dos cães mais velhos da matilha Tá bom? Bom, esse é um assunto que a gente pode Falar de muitas formas Pode discutir muitos aspectos Mas Por hoje, para a gente não deixar esse vídeo muito grande Vou ficando por aqui Um ótimo domingo para todos vocês Que acompanham a Chácara Teramoto Ótimo domingo, Tupinha Tupinha aqui, meu cão de companhia Apolinho, meu cão de companhia Quiarinha Minha cadelinha de companhia Aquiles, Aquiles Bartira, brava, pipoca Gente, bom domingo para vocês Da matilha da Chácara Teramoto Um beijo Tchau Vamos, pessoal Vamos subir para almoçar